Você vai chamar o Bicudo? Gente, o Bicudo tá contando uma fofoca Qual que é a fofoca de hoje? Escuta, gente É fofoca nova, hein? Que o Bicudo tá fofocando aqui É Qual que é a fofoca de hoje, meu filho? Conta pro pessoal aqui Eles é tudo fofoqueiro, quer saber? Igual o Seva, fofoqueiro É Pode contar, pode contar Pode contar, eles não vão contar pra ninguém Gente, vocês não contam pra ninguém não, tá? Que o Bicudo é segredo do Bicudo Conta, Bicudo, eles não vão contar, não Conta, fofoca Pode contar a cara Conta logo Como que é? Como que é? Ó, gente É pra vocês se inscreverem no canal E ativar o sininho É Fala pra eles Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o joinha também É É pra deixar o joinha É Deixa o joinha também, gente Como que é? Ai, nossa Que susto Que susto Como é? Bicudo tá fofocando Fofoqueiro hoje, gente Não sei o pinça no Bicudo Como é? Como é? Minuto Ai, agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos se inscrever no canal Vai, 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 vai Vamos, gente Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o joinha Um comentário pro Bicudo Vamos, vamos, vamos Vai, gente Vai, gente O que que tá esperando? Vai, 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 vai O Bicudo já tá nervoso aqui, gente Tá nervoso aqui O que que nós faz? Eles não quer ir, não? Não vai, não? O que que nós faz se eles não vai? Eu tô falando pra eles ir Eu tô falando Eles não escutam, gente? Fala, perguntei, já foi? Já foi? Já foi, gente? Perguntei, já foi? Vai, vai, vai Vamos, gente Vai se inscrever no canal Ativar o sininho Gente, eu vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Deixa eu contar agora Eles já foram, já Eles já foram Bicudo, eles já foram Já se inscreveram no canal Já ativaram o sininho Já deixaram o comentário Já fez tudo isso, Bicudo Posso falar agora? Deixa eu falar Gente, olha a situação Que tá essas áreas Vocês lembram quando o Bicudo Vinha aqui comer umas bolotinhas assim? Vou fazer um vídeo assim Passando Aí quando começar a chover Se tiver tudo verdinho Vamos fazer outro vídeo de novo Olha como é que tá, gente Tudo seco Você não vê o verde Vê os pés de manga Porque ela é irrigada, né? Tem as mangueiras Que irriga o pomar E o Bicudo Que a gente irriga de vez em quando Se não tava seco também Marrom Né, Bicudo? O Bicudo foi irrigado agora Tá, Bicudo? Nós vai entender o Bicudo 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 Ai, minha mãe Bicudo Ai, meu ouvido, Bicudo Tô mexendo no meu olho Tô mexendo no meu olho, ó Bicudo 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 Minha nossa Ai, meus ouvidos, gente Minha nossa Minha nossa Meus ouvidos Meus ouvidos Meus ouvidos Homemzinho 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 Eu tô falando com você Bicudo 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 Todo mundo com Deus Todo mundo com Deus Inscreve no canal Ativa o sininho Porque disparou o alarme Aqui Agora Vou deixar o botão Pra desligar Tchau, gente Um beijo Um cheiro No coração de vocês Até a próxima